Eu não acredito que você comeu meu batom Porque é de comer Ele não é de comer É de passar É de passar O cachorro faz? Não E o gatinho? Não E a vaca? Não E a cobra? Ai, linda Me dê sabedoria Me dê sabedoria Para eu estudar Para eu estudar, não Estudar, sim Estudar, não Porque nós não queremos estudar Parece sincronizado Mas pode ser explicado Você e eu Nós somos um pai